A gente teve que sair daquele lugar que a gente tava, porque eu giro tava a 50 graus lá tava derretendo agora a gente tá aqui num restaurante tranquilo, assistindo jogo ali e tomando um refrigerante PEGOU POOOOOR Samba! GOGOGOGOGOGOE Gente, olha quantas pessoas tem nesse carro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é o time da seleção, vai Mariana, bem agudo Quando eu vi a maquiagem quebrada, eu fiz... Só porque você tá falando agora você que vai gritar, vai, bem agudo Já tá doendo muito, vai, bem agudo É pra liquidar, é pra liquidar, moleque, tem que respeitar Ei, respeita Costa Rica, respeita É 2 milhões Ei, vamos respeitar, hein Vamos respeitar os 2 milhões, hein Agora eu só quero comer isso aqui, só Outra coisa, eu fui pro jogo hoje, né, eu peguei e voltei pra casa Eu queria ter saído agora tarde pra conhecer Portugal, né, conhecer Lisboa Só que eu sinto que eu vou ficar mal, sabe, tô meio gripado já, então tô evitando O meu amor Tchau